Com o aumento no preço dos combustíveis, fica a dúvida sobre as opções mais baratas na hora de abastecer. Só que até o gás natural veicular teve reajuste. A Petrobras repassou um aumento de 19% no preço para as distribuidoras. Assim, o metro cúbico do GNV chegou a bater R$ 5,59 em alguns postos do país. Mas, Heródoto Barbeiro, etanol está mais caro, gasolina está mais cara, o diesel está mais caro. Aí, quando a gente tem o motorista ali que tem o gás natural veicular, para ele também teve reajuste. Ou seja, tudo está caro no sentido dos combustíveis, né? A tal crise dos combustíveis que chegou para todo mundo. Agora, Jonathan, eu tive um carro movido a GNV. E aí, como foi? Esse gás aí que a gente mostrou agora. Era uma Kombi, não era bem um carro, era uma Kombi, mas era movida a esse gás. E era mais barato do que o etanol e era mais barato que a gasolina. E você sabe uma coisa interessante, acho que o pessoal que nos acompanha sabe também. Você sabe que a gente tem excesso de produção de gás nos postos de petróleo aí do nosso pressão? Tem excesso de gás. Tanto que uma parte do gás que é retirado, ele é reajentado, ele é injetado de novo lá embaixo, para que o petróleo venha para cima. Ou seja, a gente poderia ter aproveitado esse gás, aproveitar para trazer, não só para isso aí, para outras utilidades. E a pergunta que não quer, cara, é o seguinte. Pô, se a gente tem gás sobrando, estamos jogando fora, por que a gente não aproveita? Porque não tem transporte. Porque a Petrobras não se aparelhou, isso é uma coisa que não acontece do dia para a noite, leva muito tempo, para transportar esse gás que está sobrando, para ser vendido mais barato nos postos de combustíveis do país. Então está sobrando de um lado e do outro lado está caro, como você explicou aí. E a população fica sem entender por quê, né? Para falar mais sobre isso, Heródoto, sobre essa questão, se vale a pena ainda, hoje em dia, fazer a instalação, essa adaptação necessária nos veículos para a instalação do gás natural veicular, eu converso agora com o Celso Arruda. O Celso, ele é professor, pesquisador em segurança veicular. Celso, a gente fez um levantamento aqui, né? Que hoje gira em torno de R$ 4.500,00 para a pessoa fazer essa adaptação, para a pessoa ir lá, instalar os equipamentos necessários para que o carro possa ser movido a GNV. Agora, em quais casos vale a pena esse investimento para usar esse tipo de combustível? Boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Record News. A questão aqui é a seguinte, o investimento, ele terá um retorno mais rápido quanto mais o motorista rodar com o automóvel. Então, é o caso do táxi, é o caso do Uber, e é o caso daquelas caminhonetes que têm motores muito grandes, que consomem muito. Então, essa é a vantagem. Continua, apesar do gás natural ter aumentado, nesse último ano, mais do que a gasolina e mais do que o etanol, ainda continua sendo vantagem, justamente pelo fato de ele consumir um produto mais barato. Na condição de quem trabalha com segurança, existem duas dicas que são muito importantes. Precisa tomar muito cuidado quando você instala o gás natural em veículos automáticos, porque quando é um veículo de caixa, de câmbio manual, se morrer o veículo, se o motor morrer na mudança do gás natural para o álcool ou para a gasolina, ele pega em seguida no tranco. Agora, os carros automáticos, em baixa velocidade, ele não pega no tranco. Daí você fica sem a direção, você tem dificuldade de controlar a direção, e o freio também fica bem afetado. Então, precisa ser um equipamento já de quinta geração, que assegure que quando mudar do álcool ou da gasolina para o gás, que o motor continue obedecendo, continue funcionando bem. Outra questão é sempre considerar nunca colocar esse tambor, o tambor do gás natural, o bujão de gás natural, numa posição muito baixa. Porque se você coloca numa posição muito baixa, e ele fica sujeito a um impacto contra uma pedra, contra alguma coisa que esteja na rodovia, ele pode não só vir a colapsar, como também desconectar a válvula que liga até o motor. Então, aquela válvula que sai do bujão, do tanque do reservatório de gás, ela tem que estar sempre bem protegida. Outros riscos não existem. Por exemplo, só existe risco quando a instalação foi feita no lugar, normalmente, às vezes, com furtos, a pessoa furta o próprio reservatório, ou mesmo quando é o caso de equipamento mal instalado. Sempre tem que fazer uma instalação de acordo com o que manda as regras do Inmetro. Tem que seguir as regras do Inmetro bem corretamente, para não ter... e ele também tem que ir a cada 10 mil quilômetros, ele tem que fazer uma revisão, para ter certo. Professor, eu queria consultar assim, eu tive vários carros movidos a GNV. Não um só, vários. Esses carros, o senhor até lembrou aí, eram vans, eram combes, eu tive várias combes, pelo menos umas três delas eu tinha um tanque desse colocado atrás do banco do passageiro lá atrás. Cabia 23 metros cúbicos do gás, e eu colocava porque, logicamente, eu botava um tanque desse, eu rodava 400 quilômetros com o tanque de gás. Agora, pergunte o seguinte, seu senhor, no passado, quando você usava, passava da gasolina para o gás, o carro perdia potência. Isso ainda acontece hoje, quando você passa da gasolina, ou do etanol para o gás, você perde potência? Heródoto, desculpa te interromper, a gente perdeu a conexão com o professor, nossa produção está refazendo o contato. É interessante, Heródoto, essa sua experiência, porque isso contribui muito para as dúvidas de quem está em casa. A gente sabe que, por exemplo, quem hoje em dia tem o maior interesse em fazer essa adaptação? É quem roda muito. Então, é comum, por exemplo, a gente ir para o aeroporto, pegar um Uber, aí o cara fala, não coloca a mala aí no porta-malas não, porque já tem lá atrás instalado o GNV, o equipamento que ocupa boa parte do porta-malas. Então, às vezes tem que ir espremido com a mala junto de você no banco de trás, por conta dessa limitação que esse equipamento traz. Na Kombi não era um problema para você, né, Heródoto? Porque a Kombi tem espaço de sobra. Não, não era. A Kombi era chamada de coração de mãe, sempre cabe mais um. Cabe tudo, cabe tudo. A gente está tentando reconectar o professor, o professor Celso Arruda, ele que é professor e pesquisador em segurança veicular, está hoje com a gente aqui para repercutir se a questão do gás natural veicular ainda é válida, se vale a pena ou não nos tempos atuais. Professor de volta, Heródoto, pode refazer sua pergunta. Fique à vontade. Ok. Professor, minha pergunta é o seguinte. No passado, quando você tinha o gás no carro, você passava da gasolina ou do etanol para o gás, o motor perdia a potência, o carro perdia a potência. Isso acontece ainda hoje ou não? Não, primeiro que o motor fica mais limpo, porque ele queima um gás que é bem limpo. Tanto que, por exemplo, em Hong Kong, todos os motoristas de táxi trabalham com gás natural. E a potência atualmente é praticamente igual. Tem uma questão de uma regulagem, mas quem sabe fazer bem a regulagem não perde potência. perde muito pouco, muito pouco. Muito bem, nós conversamos com o Celso Arruda, professor e pesquisador em segurança veicular. Muito obrigado pela entrevista aqui no Conexão Record News.